O que é a destruição do templo? Além do mais, a data de Tshabeab é uma data muito triste por vários eventos, muitos eventos, aliás, que houveram na história de Am Israel, todos eles trágicos. O Talmud, no Tratado de Gitim, traz a Gedota Horban, traz algumas histórias, alguns contos, relatando a destruição que houve na época, em várias épocas do templo, e, principalmente, algumas das causas que levaram a essa destruição. É claro que o Talmud não é um conto de histórias, não é um simples livro de histórias. O Talmud, todas as histórias que ele conta, tem algo a nos ensinar, algo a nos ensinar em todas as épocas da vida, em todas as épocas, em todos os períodos, em todos os tempos. Uma das histórias dos contos que o Talmud relata, eu gostaria de trazê-lo hoje, e ver que lições nós podemos tirar dessa história. O Agmará conta, em Masekher Gittim, da Frunzayna Amudalev, que havia um costume que, quando tinha um noivo e uma noiva, na frente deles saiam também, colocavam um galo e uma galinha. Por quê? Simbolizando que vocês se multipliquem como as galinhas, que tenham muitos filhos, tenham muita descendência. Uma vez, em um desses casamentos, estava passando lá um grupo de soldados romanos, e estes soldados foram lá e gostaram do galo e da galinha, pegaram e resolveram que vão comê-los. O pessoal que estava no casamento não gostou dessa história, pulou em cima deles e bateu neles. Imediatamente, estes soldados fugiram e foram delatar para o César de Roma, olha, os judeus resolveram se revelar contra você. Consequência disso, o César veio e começou a atacá-los. Cidade de Haramelech, Turmalca, o nome do lugar chamado Haramelech. Tinha entre eles, entre Zerudim, um sujeito muito forte, chamado Bardaroma. Agmará conta que ele pulava a uma distância enorme e conseguia matar os inimigos. Ele tinha uma força sobrenatural, algo impressionante. Quando ele chegou, o César e viu esse homem forte, esse valente, que conseguia atacar os inimigos e matá-los, o César tirou da cabeça a coroa e colocou do chão, e começou a rezar para o Todo-Poderoso e falou, Hashem, se você quer que eu perca na guerra, tudo bem, não tem problema. Mas que eu não perca para uma pessoa só, é uma desonra para mim. Se eu vou perder na guerra, pelo menos que eu perca de cabeça erguida. Muito bem. Este homem, este Bardaroma, com a sua arrogância e prepotência, ele chegou e falou uma coisa que deixou... Achxelê significa que ele tropeçou na língua dele. O que ele falou? Ele trouxe o Passuque do Tehrim que fala... Em resumo, ele disse, Hashem, você não quer ajudar, mas não atrapalha. Como dizendo, eu não preciso de você. Bom, passou um tempo, este Bardaroma entrou para fazer suas necessidades, veio uma cobra, picou ele e matou ele. Este César, quando viu este milagre que houve, até ele reconheceu que aqui há a mão divina, ele chegou e falou, olha, já que me aconteceu este milagre grande, eu vou deixar eles desta vez, eu vou voltar. Ele voltou, se retirou, retirou suas tropas, estava voltando, e de repente ele veio e escuta que os Iodim, quando escutaram, que os César foram embora, começaram a comemorar, começaram a cantar, começaram a beber, acenderam luzes, a tal ponto que a distância de um quilômetro se via a moeda, qual era o tipo de moeda, pela luz que havia, que veio de Siraramelech, desta cidade. O rei, o César falou, estão festejando com a minha causa? Eu vou mostrar para eles o que é. Ele voltou com todos os seus soldados e a consequência trágica não demorou a vir. Trezentos mil soldados entraram no Haramelech e fizeram um verdadeiro genocídio durante três dias e três noites. O Talmud diz que era uma cidade muito grande e enquanto tinha gente festejando, de um lado ou do outro lado tinha rios de sangue correndo. Quer dizer, era uma cidade muito grande até que chegou a notícia ainda havia gente comemorando. Bom, olhando um pouco mais a fundo, analisando essa história, o que será que nós podemos tirar, alguma lição importante para nós neste dia triste? Primeiro ponto, como começou o problema? O problema começou que tinha um galo e uma galinha que estavam na frente do noivo. Da noite, aí vieram os soldados romanos e queriam pegar. Com todo o respeito por este costume que havia entre eles, será que é tão importante provocar os soldados romanos? Sabendo que o Império Romano naquela época dominava o mundo e inclusive a terra de Israel estava abaixo do domínio romano, precisavam provocar desse jeito? Tudo bem, é um costume que eles tinham, mas para isso precisa provocar os soldados romanos. Hoje em dia nós temos algo semelhante. Muitos em Rudim hoje se apegam à mística da Torá em vez de olhar o fundo da Torá. O que quer dizer? Por exemplo, antigamente, uma pessoa que ficava a Deus nos livre doente ou que tinha algum problema, o endereço certo era o quê? Rezar para Hashem, ler Ter-Hilim, fazer Teshuvah, dar um pouco de Tzedakah e esperar o resultado que Hashem manda. Hoje em dia, pela comodidade nossa, o que nós fazemos? Nós ligamos para um cabalista, entre aspas, e pedimos uma Segular. Ou de repente corre aí pelo WhatsApp, Segular para isso, para aquilo, acenda uma vela para tal dia, tantas horas e assim por diante. Quer dizer, as pessoas se apegam à mística da coisa, se apegam à Segulot, em vez de se apegar às Mitzvot e à Torá como se deve. E por que fazer isso? Mais cômodo. Se eu vou querer fazer Torá e Mitzvot, isso aqui vai me incomodar, vai me atrapalhar, vou ter que ceder do meu tempo, ceder do meu dinheiro, abrir o mal do meu conforto, porque eu tenho que fazer Mitzvot, tenho que fazer aquilo. Então, eles preferem o quê? Vamos pegar as coisas mais simples. O Rabino tal falou que se eu acender uma vela e que se der tantos checarinhos de tzedakah, ou tanto dinheiro assim, vou ganhar tal, tal, tal coisa. Então, isso está errado. Isso aqui é a importância que eles deram para o galho e para a galinha. Podiam passar em branco e deixar quieto. Não provoca eles. Para que um costume pequeno, uma coisa Seguli, uma coisa de Segular, uma coisa que não é o fundamental do casamento, se apegar a isso, por isso foram castigados. Segundo ponto, que tem uma lição muito importante para nós, deste Talmud, deste conto do Talmud, é o fato que, relatado, que, num lado da cidade, estavam comemorando, e, no outro, estavam sendo assassinados. O que quer dizer? O que isso vem nos ensinar? Morai virabotai, muitas vezes, nós estamos, de um lado, comemorando, e, do outro lado, tem gente triste. Esse é o assunto, o tema de, não sebe a olim haverô, saber carregar junto com o próximo, sentir junto com o próximo suas dificuldades, e, do outro lado, também, se alegrar nas suas felicidades. As pessoas, muitas vezes, sabem que tem um problema com o próximo, mas, o que isso me importa? Isso é dele, eu não tenho nada a ver. Não, nós somos um só, nós somos um corpo só, o Yehudim, todos eles são um corpo só. Se o outro tem um problema, eu também tenho. Se o outro está feliz, eu também devo ficar feliz. Eu quero trazer duas histórias dos dois lados. A irmã do Razonish contava que, quando ela era criança em Kosova, na cidade de Kosova, em Lita, ela estava brincando com as amigas na rua, mas elas sabiam que, numa rua, onde está um doente, ali não se brinca. Não é bonito você estar alegre perto de uma pessoa que tem problemas, que tem sofrimentos. Deve-se abster disso um pouquinho. Outra história, o Rav Moshe Iver contou, Iver, que, uma vez, entrou na casa dele e viu que a filha dele estava rindo demais. Ele falou para ela, como é que você consegue rir desse jeito, sabendo que o nosso vizinho está doente. Esses eram os conceitos, em anos passados, de que, uma pessoa que tem problemas, a gente tem que sentir por ele também. tem que doer para a gente igual que dói para ele, porque nós somos todos irmãos, somos todos um corpo só. Do outro lado, também participar das alegrias do próximo. Se alegrar, sorrir pelo próximo, ficar feliz por ele ter tido essa felicidade. se conta sobre o grande sábio, Rav Shlomo Zaman, Oyer Vach, Zechat Saddiq, de Vachá, que uma vez, no dia que faleceu, a mãe dele, e ele havia saído da casa para ir cuidar dos enterros, das coisas, ele estava descendo a escada e estava subindo um vizinho. E o vizinho, Rabino, me dá Mazaltov. Ele sorriu para ele, Mazaltov, que que foi? Ai, ganhei um filho. Oh, que bom, que legal, deu parabéns, deu Mazaltov para ele, cumprimentou ele e tudo mais. Não falou nada do sofrimento interior que ele tinha pela perca da mãe. O que isso significa? Se eu tenho problemas, se eu tenho dificuldades, se eu estou num momento de adversidade, o outro não tem culpa disso. Ele está contente, eu devo me alegrar com ele agora. Eu devo me alegrar por ele. Então, não podemos ficar na metade da cidade preocupada e metade da cidade se contentando demais. Não. A pessoa tem que sentir o próximo. A pessoa tem que, dentro do coração, sentir ele nos momentos alegres e sentir ele nos momentos contrários, de adversidade, de dificuldade e tentar ver o quanto pode ajudar ele. Tentar sorrir para ele e dar atenção para o próximo. Moravira Botai é uma história que tem nela um muçar incrível que eu gosto muito de contar ela. É uma que aconteceu aproximadamente 60, 70 anos atrás em Eretz Israel. Logo depois do Holocausto e a situação terrível em que estava Amisrael e era o começo, o início da Mediná do Estado de Israel, havia um grande sábio naquela época chamado Rav Kahneman, o Rav de Ponovićerav, famoso Ponovićerav. Havia um transporte de crianças chamadas de Alde Teheran, as crianças de Teheran que foram trazidas da Shoah do Holocausto que haviam sobrevivido via Teheran, via o Irã e trouxeram eles para eles de Israel. Parte deste grupo conseguiu o Rav Kahneman levar para ele para levar para um orfanato que ele havia montado para estas crianças para poder dar para elas todas, suprir suas necessidades, suprir suas dificuldades e também dar para eles um pouco de judaísmo do que eles haviam perdido por causa que os pais morreram. Então, de repente, naquele dia de surpresa chegaram muitas crianças no orfanato e eis que o Rav não estava preparado como se devia, ou seja, ele não tinha colchões, não tinha lençóis, não tinha travesseiros, colchas, tudo o que precisava para alojar estas crianças ele não tinha. O que ele vai fazer? Bom, ele mandou avisar que à noite ele vai dar uma drachá na sinagoga principal de Bnevrak, Betaknes e Tagadol. E todo mundo sabia que o senhor Rav Ipona devia falar ele era um orador exímio. Ele era uma pessoa que quando falava captava o público. Era um cativador por natureza. As drachôs dele eram muito famosas que muita gente gostava de ir e assistir e tinha muito conteúdo bonito e ele sabia como cativar o público. Bom, se o Rav Ipona vai dar uma drachá hoje e é uma drachá tão importante falou que é uma coisa importante que ele precisava dizer a sinagoga Betaknes e Tagadol lotou de homens e mulheres para vir escutar o Rabino o que ele tem a dizer. Ele chegou na hora marcada e de repente ele abriu a drachá dizendo o seguinte Rabotai eu tenho duas guimarães que eu estou em dificuldade de entendê-las e eu gostaria de compartilhá-las. Primeira Guimarãe em Masek Babametsiah conta que se tem duas pessoas no deserto andando junto e eles têm um cantinho de água se um vai beber se o dono do cantinho vai beber ele sobrevive e o outro amigo morre. Se os dois vão beber dividir a água então os dois vão morrer. Qual é a lachá? Qual é a lei? lachá foi decidido que a pessoa precisa se preocupar com a sua vida primeiro aqui tem prioridade o dono da água ele vai beber e ele vai sobreviver. Do outro lado tem uma guimarãe que diz o seguinte antigamente havia o conceito de escravo Yehudi e escravo Yehudi não é como a gente sabe o que é escravo escravo Yehudi antigamente diziam que quem compra um escravo comprou um patrão na verdade o escravo Yehudi antigamente era aquele Yehudi que roubou e não tem pra pagar ele é vendido por seis anos para poder pagar o seu roubo mas a lachá diz a lachá diz que se o patrão tem por exemplo um travesseiro só ou ele ou o escravo tem que dar prioridade ao escravo se ele tem um cobertor só tem que dar ele para o escravo ou seja a Torah diz ele tem que viver com você igual a você ele não pode nada inferior a você ele tem que viver igual a você a pergunta é então nós temos uma contradição da primeira guimarãe do primeiro trecho do Talmud de Masek de Babametsiah parece que a minha vida está antes eu tenho prioridade porque o cantil de água tem que ser meu para eu sobreviver enquanto pela segunda guimarãe Masek de Kiddushin está parecendo que quem tem prioridade é o outro é o escravo não eu como é que solucionamos esta contradição entre esses dois trechos de Talmud a resposta é o seguinte quando tem pergunta sobre a água você antes você tem que beber antes e viver o Hiddush é que quando no caso do escravo você é antes também como assim vamos explicar ele explicou para o público o seguinte quem é este escravo este escravo Yehudi não é bem um escravo na verdade você precisa dar para ele comida você precisa dar para ele roupa precisa para ele abrigo precisa suprir as suas necessidades inclusive da sua esposa dos seus filhos então disse o Rav Kahneman vamos imaginar a seguinte situação o Barabaito o dono da casa o Moshe vamos chamar ele chega em casa e vê que só tem um travesseiro o que ele vai fazer se ele dormir nesse travesseiro o escravo coitado já está chateado já está amargurado pela situação que passou ele já vem sofrendo de antes pela falta de perspectiva na vida pela falta de dinheiro e ainda mais está chateado pelo fato de ter sido pego no roubo então você vai conseguir dormir sabendo que ele está sofrendo desse jeito o que acontece você também não vai dormir e nem ele vai dormir então de uma forma prática de uma forma prática o que a Torá te diz dá para ele o travesseiro por quê pelo menos ele vai se sentir que está sendo respeitado vai ter uma dignidade melhor para ele e você vai ficar feliz por ter ajudado ele a dormir certo então você também vai ficar bom então o benefício é seu não é só dele é teu principalmente ele terminou dizendo o seguinte para voltar eu trouxe hoje estão comigo muitas crianças que vieram do holocausto não tem pai não tem mãe não tem nada e eu preciso para eles travesseiros colchões cobertores lençóis eles não têm nada então por favor que cada um vá para a sua casa e me busque o que pode porque assim vocês também vão poder dormir tranquilos sabendo da situação deles imediatamente correram todo mundo trouxeram para ele monte de travesseiros colchões tudo que ele precisava até que ele falou podem parar não preciso mais uma pessoa que carrega junto com um amigo isso é muito importante pessoa sentir o próximo na hora que nós vamos conseguir sentir o próximo nós vamos consertar este erro uma pessoa que é boa que é justa que cumpre seus deveres é chamado natural de tzadik o que é tzadik um justo tzadik é a letra tzadik também como é que se escreve a letra tzadik olhem aqui nesta foto nesta imagem na verdade é um nun deitado carregando um yud nun com um yud por cima quem é verdadeiro tzadik que carrega um yud nas costas dele yud é de yud um tzadik é aquele que sabe carregar um yud sobre ele ajudar ele suprir suas necessidades e se você perguntar mas a letra alef também tem um yud por cima aqui é um vab e um yud porque você não diz que um tzadik é um alef se chama alef porque o alef tem um yud em cima mas também tem um yud embaixo não adianta carregar um yud e pisar no outro um tzadik é aquele que sabe carregar o yud e aguentar ele e ajudar ele finalizando se nós sabemos nesta noite triste consertar os erros nós vamos dar mais um passo em relação a redenção a redenção só virá quando consertarmos os erros que levaram a diáspora que levaram a galut que levaram ao sofrimento que levaram a destruição quando nós sabemos primeiro dar o verdadeiro valor para as mitzvot da Torá não se apegar ao lado místico segundo e mais importante haverá uma pessoa que sabe sentir pelo próximo tanto nas adversidades como que o o